E a moda, não vai cantar? Não tô filmando. Não, vou cantar o trem, vou cantar o trem. Que moda você tem essa moda? Eita, puxa. Segura o meu chapéu. Segura o chapéu dele. Parece que quando eu canto arrumado o Eduardo Costa, eu vou levantar a cabeça. Aí ele canta assim, tá um trem arrumado mesmo. Eu vou fazer a segunda, hein? Vai fazer a segunda pra mim? Não tá certo. Então acabou. Então vamos logo, que não esquece. Não, calma aí. Vamos, vamos, vamos. Calma aí. Não, o trem tá chegando já. Nossa senhora, o trem tá chegando. Então vamos. A mulher já tá ficando apaixonada. Ficada estranha. Tô falando música, fica apaixonada rápido demais, né? É.